Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Interweek, cartão glátino, cartão black. Vou pagar anuidade após completar um ano depois que eu recebi o upgrade do meu cartão do Banco Inter? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. Gente, muitas perguntas chegando no canal, embaixo dos vídeos, por e-mail, nas lives diárias do canal, perguntando para mim, Leandro, após um ano, eu vou ter que pagar anuidade no meu cartão do Banco Inter? No meu plátino? No meu black? No meu gold? Eu dei upgrade na semana do dia 5 ao dia 9 de outubro, na semana week do Banco Inter. E eu consegui dar upgrade ao meu cartão gold para o plátino e plátino para o black. E aí, eu vou pagar anuidade conforme diz a nota do Banco Inter? Veja como que ficou então para você fazer o upgrade no cartão do Banco Inter, como que estava funcionando na semana week para que você entenda. Upgrade de cartão de crédito de 19 a 20 pontos para clientes com cartão black ou clientes que não possuem o cartão de crédito, será oferecido cashback de R$100 no marketplace do Banco Inter. E para os clientes que tinham cartão gold e plátino e black, então do gold para o plátino, do plátino para o black, entre 19 e 20 pontos, conseguiram então fazer upgrade do seu cartão conforme o meu, que era plátino, e foi para o black. Veja o que o Banco Inter disse quando lançou a campanha do Interweek. Usuários do cartão gold e plátino adimplentes e que atingirem a pontuação mínima referente ao upgrade terão direito ao upgrade de cartão de crédito para categorias plátino e black. Respectivamente, eles manterão a categoria de cartão pelo período de um ano sem cobrança de anuidade. Isso significa que após um ano teria cobrança de anuidade conforme a nota própria do Banco Inter. No entanto, nós gravamos um vídeo com o diretor de contas e cartões do Banco Inter, Rae Chalu, que ficou na live com a gente por alguns minutos, que participou da live aqui no canal, e tivemos a seguinte pergunta. Os clientes do cartão plátino e black do Banco Inter, que participaram da campanha Interweek, na semana do dia 5 ao dia 9 de outubro, terão que pagar anuidade após completar um ano do programa Interweek? A resposta do presidente de cartões e contas digitais do Banco Inter foi esta. Então, os clientes do Inter não vão pagar anuidade de cartão de crédito. Nós temos um custo com isso e a gente não repassa para os clientes, visando, claro, a nossa parceria. Os clientes do Banco Inter não terão anuidade do cartão. Foi o que eu falei nos nossos vídeos de live, onde o Banco Inter não iria cobrar anuidade, ou até mesmo dar um downgrade nos seus clientes, porque é uma campanha fantástica que eles fizeram. Foram mais de 90 mil clientes participando na semana Interweek. Então, com certeza, o Inter, com esses 90 mil clientes que participaram da campanha Interweek, eles não tiveram todos os clientes com cartões Black. Ou seja, o custo, quem vai assumir é o próprio Banco Inter. Ou seja, este cartão, que é o cartão Black, que vocês conseguiram, não terão anuidade. E não terá downgrade para o cartão Platinum. Então, que legal, o Banco Inter realmente ouviu as nossas preces. Nós falamos aqui nos vídeos da live que não era legal para o Banco Inter fazer esse tipo de coisa, mas o diretor, o Ray Shalub, do Banco Inter, deu a nota aqui no canal para a gente. E tem mais, hein? Os clientes dos cartões Black, que fizeram, então, levar a chave Pix para o Banco Inter, terá ainda o cashback maior. E tem mais uma super novidade aí também, viu, Leandro? O nosso cashback, que já é de 1%, esse ponto é muito importante para todos os amigos do canal. O nosso cashback do cartão Black já é de 1%. O cliente que tiver uma chave Pix ativa aqui no Inter vai receber 1,1% do cashback. O cliente Black que tiver uma chave do Pix ativa aqui no Inter não recebe só 1%, ele recebe 1,1% do cashback. O mesmo vale para os clientes Gold e para os clientes Platinum. A gente vai aplicar 10% em cima do cashback que eles já recebem e a gente vai aumentar o cashback desses clientes enquanto eles mantiverem uma chave Pix cadastrada aqui no Inter. E tem mais ainda, Leandro. Quando os nossos clientes aplicam em alguns fundos, a gente dá um cashback para os clientes sobre a aplicação deles. Esse é um produto super inovador. E esse cashback que os clientes recebem também nos fundos também tem um aumento de 10% sobre o cashback que eles já recebem se o cliente tiver uma chave Pix cadastrada aqui conosco. Além disso, nós temos cashbacks super vantajosos para os clientes quando eles fazem compras na plataforma de shopping do Inter. E esse cashback na plataforma de shopping do Inter também tem esse aumento de 10% caso o cliente tenha uma chave Pix cadastrada aqui conosco. Então, dia e noite, a gente pensa aqui em como ser seguro, ser estável, ser parceiro do cliente e dar cada vez mais benefícios também, Leandro. Nota também dada pelo diretor de cartões e contas do Banco Inter, o Raiz Chalub, nosso amigão, gente boníssima, que participou com a gente na nossa live, né? Quem ainda não assistiu a live inteira, está aqui para vocês o vídeo. Este é o nome da live, para vocês poderem continuar assistindo e saber das 14 perguntas que ele respondeu e deu notas importantíssimas aqui para a gente na nossa live. Resumindo, você é cliente do Banco Inter, Cartão Platinum Black não terá anuidade nenhuma e não terá downgrade também após completar um ano de uso com seu cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo dentro do nosso quadro Contas Digitais Banco Inter no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado. A todos os amigos aqui de Alagoas, a cidade de Maragogi. Um abração para todos vocês que estão nos assistindo. A todos os irmãos, colegas do Nordeste em peso, ligados aqui no canal. E a todos vocês, membros do canal, meu grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto